Essa foi a pessoa que eu retirei sem realmente conseguir saber o que é que ele... Como eu posso parar ele. Por que? Hey! Como você está fazendo? Depois de alguns meses aplicando tudo o que essa professora me ensinou, o meu inglês entrou em modo turbo. Hoje eu consigo trabalhar com a legenda de vídeos. Oh, muito dinheiro! Confere o primeiro link na descrição. Quem é o cara mais duro para defender? Kevin Durant. Ok. Kevin Durant. Que foi o primeiro que eu retirei sem conseguir saber o que é que ele... Como eu posso parar ele. Por que? Quando ele first entrou na liga, ele era fácil de defender. Porque ele não conseguia ir e chute. Ele costuma ir e chute. Então, era uma weakness que ele tinha. Também, no post, ele não conseguia ir para o lado esquerdo. Tudo era para o lado esquerdo. Então, ele começou a desenvolver. Então, ele começou a desenvolver. Ele começou a desenvolver. Agora, ele conseguia ir para o lado esquerdo. Ele conseguia ir para o lado esquerdo. Ele conseguia ir para o lado esquerdo. 右 cara, em frente, lá. Antes de upright, todos. Pronto na Ohio. F rainy chance do p interfaces el pásco. L acces đi. Semprearian Societe. Ver什麼 가능idade. Ele estava desc充ita para o valor. Pelo menos, milhões de Zeus er kan. Então, peutikeram e knife no nosso primo hand. Toda tecnologicamente insights ing Pictures. Mas, agora, ele desenvolveu o話. Então, eu não conseguia... Sou uma visão� фильria? Estive tentando porque игры que... Esse tempo � لكنha... Pontos que fazem as vez. P Musk. Quando ele faz ele. Tem tempo que faz ele! E싸i não conseguia defender os obscurentes! Em người conc獣 o tempo... Com vide! him out.